olá boa tarde é voltar falando mais um pouco aqui no meu projeto estamos fazendo agora é o aterramento das valas aqui e eu quero falar um pouco também é a respeito do cavalete aqui onde vai ficar o registro para a entrada da água para ser feita a irrigação de cada setor como já falei nos vídeos anterior é aqui foi esse meu pé esse meu minha área de irrigação que foi feita distribuída em seis setores cada setores com cinco linhas e cada linha dessa vão pegar cinco as pessoas então cada setor vai ficar 25 as pessoas por setor né cada setor foi dividido em 25 as pessoas e aqui gente é aqui vai ser a saída da entrada é da linha principal eu aterrei um pouco aqui por causa que é eu tenho um gado aqui dentro dessa área por motivo de não ter espaço para por outro canto está aqui então como vocês podem ver aqui aqui ó nesse subido de cana aqui vai ser o cavalete aonde eu vou estar mostrando para vocês é ele veio lá da linha aí aqui ó nessa aqui ó sobe a linha de 50 e as que sobe de assim são 32 aí aqui é a entrada de um setor aí continua de 50 aqui aí aqui eu pus uma curva lá embaixo subir aí aqui vai ser acoplado outra curva para vir para cá aí é você põe a do registro aqui aí após registro outra curva para descer para o chão de novo na mesma profundidade que veio de lá vai descer e vai seguir para cá mais uma barra de cano que aqui é que aqui é onde vai ficar meu corredora do gado é puxar mais aqui um pouquinho que dá para vocês ver melhor ali a minha direita dá para ver a linha das pessoas aí mas aí logo na frente tem outra subida de cana vai ter uma barra de cana aqui de 6 metros de 50 aí aqui ó nesse sentido aqui ó que vocês podem ver é entre aquela árvore grande lá na frente é vai ser distribuída a linha de 75 aí ela vai sair são 6 setores tem é desse lado aqui ó a minha direita aqui então ela vai ir distribuindo água para cada setor desse aí cada entrada de setor vai ter um desse aí ó vai ser o cavalete igual eu te expliquei vai subir ter o registro e descer para terra de novo e continuar até chegar aqui na 75 aí vai passar 75 aí cada entrada dessa vai ser de 50 milímetros que vai despejar para 32 lá e a subida é de 25 para rodar as aspessoras é isso aí queria estar falando mais um pouquinho sobre a questão do cavalete que eu não expliquei os outros vídeos mas dá para dar uma tem uma base mais ou menos ali tá maquininha trabalhando é fazendo o aterramento das valas e amanhã nós já vamos estar entrando com a grade e adubação ea semeadura para poder já dando continuidade não no serviço até mais